6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, ladrão fica preso em basculante de janela e dá trabalho para o corpo de bombeiros de uma cidade do litoral Capsaba. O homem é da região da zona da Mata Mineira e durante o resgate fingiu que desmaiou. Uma pessoa surtou e, segundo a polícia, pulou do terceiro andar de um apartamento em Governador Baladares. Antes, ele agrediu a mãe querendo dinheiro. Delegacia de Homicídios e Crimes contra a Vida em Teoflotone entra no caso do sequestro do valadarense que terminou com duas mortes. A prisão foi em flagrante, convertida em prisão preventiva. Entenda o caso agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.